Bom, vamos entregar a nossa pré-acreditação aqui com Tabata, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro. Esse é o documento que nos permitirá trabalhar durante esses Jogos Olímpicos de Rio até o 21 de agosto, certo? Qual é o procedimento que temos que levar? A gente vai validar isso aqui e vai laminar para vocês terem um cracházinho e entrarem onde vocês precisarem ir. Bom, essa é a parte do processo. Tem que sacar o passaporte, tem que sacar a pré-acreditação. Eu não me lembro de onde deixei o passaporte. Desculpa! Não, é que eu não me lembro de onde deixei o passaporte, mas já se deu. Aqui está. Entrega o passaporte, que é parte do procedimento que temos que levar. E que tal? Muitos atletas que já chegam, certo? Há 10 dias para os Jogos Olímpicos. Começou agora, né? Há 10 dias para os Jogos Olímpicos. Não tivemos muitos ainda, mas a partir de domingo já estão chegando algumas seleções. Bom, porque é um par de vocês. Vocês vão indicar o que é a acreditação. E sem esse documento, praticamente não podes trabalhar em esses Jogos, porque com ele, podes aceder a todos os lugares permitidos, de acordo com o tipo de café que tens. Desde que horas estão trabalhando? Cinco da manhã. São três turnos. Um de manhã, um à noite e um no meio da tarde. Então, praticamente 24 horas do dia, até que concluíam os Jogos Olímpicos. São cinco às dez da noite, então à meia-noite. Bom, há diferentes pontos de acreditação, mas este é o mais acessível, porque praticamente vai chegando a seu lugar de destino. E, bom, nos encontramos aqui. E você já recebeu, inclusive, alguns pins, de alguns atletas? Sim, a gente troca. Ah, atrás do Brasil. Com alguns atletas e com um comitê olímpico também, quem passa. Quem tiver, a gente troca. Muito bem. E qual é o teu mensagem para o povo mexicano, para o México, para a organização editorial mexicana e o Diário Esto? Espero que todo mundo esteja muito animado para vir para o Brasil. Nós estamos preparando muito para receber vocês. Estamos muito animados para receber. Tivemos vários treinamentos para estar aqui. Então, a gente está muito animado, muito ansioso para receber o povo mexicano. Bom, aqui já temos o que é a acreditação. Muito obrigada, Tabata, por sua atenção. E esperemos que tudo saiba bem e que sejam uns Jogos Inolvidados. Sim, muito obrigada. Para o México Brasil. Jajaja. Bueno, pois muito obrigada. Diário Esto, organização editorial mexicana. Até a próxima. Sim. Até a próxima. Até a próxima.